O licenciamento ambiental, o deputado Kim Kataguiri foi o relator aqui desse projeto que tramita há mais de 20 anos aqui na casa, desde a constituinte, é uma matéria que desagrada muitos lados e agrada alguns outros. A Delsa, desculpa, Delsa, Delsa Cesarini perguntou sobre o seguinte, ao mudar o licenciamento ambiental, o deputado Kim Kataguiri privilegia os interesses das elites. Entidades ambientais e cientistas criticam a versão do texto que, na prática, torna o licenciamento ambiental uma exceção e não regra. Deputado Kim, eu já vou adiantar a sua provável resposta, não é verdade que o licenciamento ambiental, o senhor vai responder. Não é verdade que o licenciamento ambiental é transformado em exceção e não regra, eu provavelmente o senhor vai responder isso que eu já vi o senhor respondendo em suas outras perguntas. Mas eu vou então adaptar aqui a pergunta da Delsa para o seguinte, o senhor colocou ali muita questão sobre autolicenciamento no licenciamento ambiental, incluindo, se eu não me engano, para estradas. Espera não estar errado que eu li esse relatório quando estava sendo discutido. Para estrada agora vai ser autolicenciada. Isso não traz risco, deputado, para o processo de licenciamento ambiental? O senhor realmente não está fragilizando o licenciamento ambiental para acelerar e facilitar a vida do empreendedor? Vamos lá. Primeiro que não existe autolicenciamento. Autolicenciamento é uma contradição em si, porque se sou eu mesmo que faço, eu não preciso de licença. A licença pressupõe que eu preciso pedir licença a alguém. Eu não me licencio em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese a iniciativa privada se chancela para exercer uma atividade potencialmente poluidora ou que tenha algum tipo de degradação ambiental. Então autolicenciamento não existe. Como o senhor definiria? O que, primeiro, e outro ponto, o que se critica no meu texto é a licença por adesão e compromisso, que é uma licença... Como é que funciona a licença por adesão e compromisso? Que é isso que os ambientalistas chamam de autolicenciamento. Sim, que não é um autolicenciamento. Primeiro que autolicenciamento não existe, né? Conceitualmente já não para de pé. Mas o que é o licença por adesão e compromisso? Uma atividade que tem os impactos conhecidos, que o impacto não é significativo nos termos da Constituição, ou seja, ou é médio impacto, médio risco, ou é baixo impacto, baixo risco. Então você sabe qual é a atividade, sabe o que você precisa fazer para mitigar os impactos ambientais e compensar aquilo que não pode ser mitigado. É médio ou é baixo risco ou impacto? Você conhece a localidade de onde o empreendimento vai ser colocado, isso está lá, a questão locacional está expressa, desde a segunda versão já em que se coloca licença por adesão e compromisso, coloca e precisa saber o local, não pode ser para qualquer lugar, áreas de fragilidade ambiental você não pode colocar, fazer via lá que o licença. e será fiscalizado ou durante ou após a construção da obra na operação daquele empreendimento. Então vamos lá, é um empreendimento que eu já sei o que precisa ser feito, então não precisa de estudo. Se eu sei quais são as condicionantes, eu não preciso estudar as condicionantes. O impacto é, em regra, reversível. É médio ou é baixo, não é alto, não é uma hidrelétrica e não é estrada. Também não é, não tem LAC para estrada. A abertura de estrada é e a rima. Apenas então seria o asfaltamento de estradas? Também não. O que eu coloco, como licenciamento por adesão e compromisso, é modernização, melhoria e manutenção. Mas você não pode entrar como asfaltamento, deputado? Não pode porque eu coloquei asfaltamento expressamente fora da LAC. No último relatório, já no quinto. No quinto não, no quarto. No quarto, no quarto. No quarto, eu construo um quinto, já. Acatando justamente sugestões que foram feitas pelos ambientalistas. Mas, no caso, nesse ponto, então, vai estar exceto para asfaltamento? Algo assim para determinar que não vale para o asfaltamento? Não está exceto para o asfaltamento, tá? Eu prevejo já um rito próprio para o asfaltamento, como já está, já é público. Então, a maior crítica dos ambientalistas está sendo alterada. Isso, isso, não sei se é a maior crítica da parte da... Para mim, a maior crítica é da questão dos impactos indiretos. Também tem isso. Que isso eu vou mudar no quinto relatório e vou considerar impactos indiretos para fim de condicionante. Você vai poder tomar uma medida compensatória ou mitigatória para o impacto indireto, que eu acredito que seja a principal crítica e acho que dá para a gente resolver com um dispositivo que já está na quarta versão, que é a medida precisa estar diretamente ligada ao impacto, ponto. Está diretamente ligada ao impacto direto? Está diretamente ligada ao impacto indireto? Está diretamente ligada à área diretamente afetada, que é de construção? Perfeito. O problema é quando não tem relação, é abuso. Então, quando o prefeito manda você construir um estádio de futebol para compensar o impacto ambiental, aí é absolutamente irracional. Então, colocar o que é do licenciamento no licenciamento, aí é essa principal crítica que eu acho que está sanada. Mas, em relação à LAC, eu tenho uma divergência de princípio mesmo e mesmo de observação que eu vejo nos países desenvolvidos, que se faz o licenciamento. Aqui no Brasil, os ambientalistas, ou parte dos ambientalistas, estão partindo da premissa de que o empreendedor age de má fé ou o empreendedor age de maneira negligente em relação ao meio ambiente. Logo, precisaria ter uma assinatura prévia antes de começar a instalação, ou antes mesmo de começar o estudo para fazer aquele empreendimento, precisava ter uma canetada prévia do órgão ambiental para começar a operar, para começar a construir ou para começar a estudar aquele empreendimento. Eu discordo. E eu acredito que a maior parte, e é o que mostra, tudo. Alvará, Anvisa, as próprias LACs hoje que já estão concedidas em alguns estados, em todas elas, a regra é o empreendedor seguir a legislação, tomar as medidas que precisam ser tomadas. E eu prevejo, na minha legislação, no relatório, que esses empreendimentos vão ser fiscalizados. Obrigação que hoje não existe em determinados estados que adotam a LAC, como a Bahia, por exemplo. Um dos partidos, o principal partido, o principal entrave aqui para aprovação do projeto, que voto a gente tem para aprovação, problema, obstrução, é o Partido dos Trabalhadores. Mas o governo do PT na Bahia adota a LAC sem fiscalização. E o que eu estou colocando é o sistema mais rigoroso. Um, eles não preveem a questão locacional para a LAC na Bahia, eu estou prevendo. Se não for colocar um posto de gasolina manancial, na Bahia você pode ver a LAC. Foi um dos pontos que uma procuradora da Bahia veio aqui e reclamou também. Levantou, que não tem fiscalização, exatamente. E o outro ponto é que o estado se precisando é obrigado a fiscalizar. O cara adere, então aí sim é autolicenciamento. Porque o cara, ah, eu me comprometo a cumprir isso daqui, só que eu nunca vou ser fiscalizado. Então, na prática, o cara está se licenciando. No que eu estou prevendo, não. Tem um rol mínimo anualmente de fiscalização que fez o empreendimento, começou a operar, vai fiscalizar. E aí, aqueles que tiverem irregularidades, vai ter licença caçada e vai responder crime que eu lhe examei. Então, essa questão do impacto indireto, só para quem está entendendo. Vamos supor que tem um rio do lado de um quilombo. Você constrói uma hidrelétrica, os peixes desse rio vão ser afetados, o quilombo que está ali vai ser afetado, só que é um impacto indireto. Porque o quilombo vai ser afetado porque o rio passa pelo quilombo e não hidrelétrica vai ser feita em cima do quilombo. Então, esse impacto seria indireto, isso vai ser alterado. Exatamente. Ok, ficou esclarecido, deputado. Então, portanto, o último ponto referente a isso. O projeto, se teve muito boato de que o projeto estava na mão do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Rodrigo Maia, não mais na sua mão. Voltou para a sua mão? Nunca saiu da sua mão? Não, em nenhum momento saiu. Teve qualquer tipo de conversa de retirar a relatoria. O único conversa que a gente teve foi de segurar a votação até a aprovação do marco do saneamento básico, que é um relatório do deputado Geninho. Mas, fora isso, nunca teve a conversa de retirar a relatoria, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho